Fala palestrino, fala palestrina, sejam bem-vindos ao canal Palestra TV, hoje é terça-feira e terça-feira é dia de show do porcão e hoje eu tenho aqui meu amigo Pedro do canal Reserva e Verde que vai participar com a gente hoje, boa noite Pedro, muito obrigado por participar aqui com a gente hoje, para quem não sabe o Pedro me convidou para a minha primeira live aqui no YouTube, então está sendo uma honra convidá-lo aqui para o show do porcão também, espero que ele se divirta, espero que ele vá muito bem no programa, seja bem-vindo Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Que isso Gui, obrigado você cara, é uma boa noite e é aquilo que eu sempre te falei cara, o que depender da gente aí, vamos estar sempre à disposição, então mais uma vez aí quero te agradecer o convite, eu acompanho o show do porcão né, às vezes tem umas perguntas ali cara, que você coloca que é, é complicado hein, mas a gente vai tentar aí, vamos ver se a gente consegue gabaritar no show do porcão, então valeu mano, tamo junto. E o legal da brincadeira é o seguinte, se errar é triste pelo jogo, mas é legal porque a gente acaba aprendendo, acaba ganhando novas informações sobre a nossa história, que ela não é pequena, ela é muito grande, então a gente acaba tendo um conhecimento junto com a brincadeira. Mas antes de começar, eu sempre faço essas perguntas pro pessoal que vem aqui, então eu queria saber de você, a sua história como palmeirense, como surgiu isso, se você teve alguém que te criou, seu pai, sua mãe, alguém que te fez palmeirense, ou surgiu isso um amigo, você decidiu sozinho, enfim, e por que que você resolveu também fazer as redes sociais, o canal do YouTube pra falar sobre palmeiras? Então Gui, é, quando minha mãe tava grávida de mim, ela já me levou né, no palestra, meu pai palmeirense, é, minha mãe também palmeirense, então cara, eu acho que já veio daí, sabe, já veio daí, é, eu fui começar a entender mesmo, eu não acompanhava né, quando eu era pequenininho, eu não acompanhava tanto futebol, eu fui começar a entender a partir da final de 93, porque meu pai, ele sempre foi um palmeirense, que ele nunca ficou me pressionando a nada, entendeu? E aí, é, tanto que tinha até um vizinho lá nosso também, era sócio do Palmeiras né, convivia lá no Palmeiras, e aí ele chegou pra mim, porque eu sempre gostei de futebol né, então eu ficava chutando bola na garagem, lá na parede, e aí ele chegou e falou pra mim, ô Pedrinho, Pedrinho, se você, é, ficar palmeirense mesmo, igual o seu pai, igual o tio aqui, eu te dou essa bola, na época era a bola da drible, acho que nem tem mais hoje né, é, te dou essa bola aqui, que o Zinho chutou parque bancada, e te dou essa camiseta aqui do Palmeiras, eu até coloquei, é, no cenário aqui, uns dias atrás pra gravar vídeo, eu tirei ela, mas, é, acho que foi a minha primeira, minha primeira camiseta aí do Palmeiras, acho que foi em, em 92 pra 93, cara, e aí, desde então aí eu comecei a acompanhar, aí já teve a final né, do, do, paulista, brasileiro, então cara, foi assim, é, foi assim, tempos de ouro né, eu peguei tempo, tempo de ouro aí do, da, do Palmeiras, já, já conquistando o título, quando eu comecei a entender mais né, e aí, é, 94 também já teve, mano, e 93 foi em cima dos caras, então pra mim, é, eu comemorei como se fosse, como se fosse um título de Copa do Mundo, em relação, é, você perguntou ao canal né, as, as mídias sociais, o, o canal eu criei, eu decidi criar aí o ano passado, porque, cara, o pessoal falava assim, pô Pedrão, você comenta bem de futebol, você tem uma visão de torcedor, é, você às vezes faz muita crítica construtiva, você reconhece né, quando o seu time, por exemplo, é, meu time perdeu algum jogo aí, tipo, eu não vou ficar, é, desvalorizando a vitória do adversário, entendeu, dependendo, dependendo a gente dá uma desvalorizada, mas, é, eu procuro reconhecer os erros do, do Palmeiras, eu procuro fazer algumas críticas, críticas construtivas, e assim, se tiver que elogiar, eu elogio, se tiver que criticar, descer a madeira, eu desço a madeira, então eu decidi, é, vendo alguns canais também né, de, de mídia palmeirense, eu decidi criar mano, falei com a minha irmã, que ela tem um canal no YouTube né, isso ano passado, e aí ela falou, é, Pedro Henrique, se você quiser mesmo, se você gosta, meu, vai pra cima, mete as caras e, e aí desde então eu criei em julho, é, 19 de julho, né, do ano passado, fez um ano agora, e cara, graças a Deus deu certo, o pessoal tá gostando e, e vamos pra cima, vamos pra dentro. Muito legal, muito legal, Pedro, é bacana, é, eu sempre comento com o pessoal que cada um tem o, um motivo específico pra, pra criar o seu próprio canal, mas eu acho que um dos maiores motivos é que a gente não se sente representado na mídia comum né, então a gente não consegue escutar ninguém, é, até os próprios ex-jogadores que passaram pelo Palmeiras, a gente não sente tão representados na TV, quanto os outros times, e aí a gente acaba vindo pra cá, eu conheci muita gente também através do YouTube, tanto que hoje, qualquer notícia relacionada ao Palmeiras, eu só sei pelo YouTube, pelos canais, pelo seu, do Fabinho, enfim, por qualquer outro canal de notícias aqui do Palmeiras, e eu não vejo mais televisão em relação ao esporte, cara, porque, é, focam mais em outros times, né, a gente já sabe até quais são, não precisa nem falar, então eu também fiz o meu canal pra dar a minha cara, né, pra dar o meu jeito, pra passar as minhas informações, mas eu vejo que essa falta de representatividade do Palmeiras na mídia, ela força que, com que a gente faça esse trabalho, o que é bacana, por um lado, porque também a gente tem a nossa voz, né, e consegue, é, falar como torcedor pra torcedor, e passar informações verdadeiras, informações interessantes, que, que são, são mais legais de saber do que a própria mídia comum fala. É, a gente acaba vendo de, de, de algumas mídias aí, né, é, essa imprensa marrom, né, que a gente costuma falar, cara, às vezes criam crise onde não tem, na época, Gui, é, eu ainda não tinha o canal, mas aí muitos falavam, o Palmeiras tem três times, o Palmeiras tem um elenco aí que não sei o que, e eu comentava no meu Facebook na época, eu falava assim, gente, o Palmeiras não tem nenhum time direito, que dirá três, e o pessoal curtia, comentava, dava uma boa repercussão, eu falei, pô, eu acho que eu vou começar a dar a cara a tapa, foi aí que eu comecei também a pensar, né, em criar o canal, e quer queira, quer não, a gente forma opiniões também, né, mas tá sendo muito positivo, cara, tá sendo muito positivo, o pessoal tá gostando, e, e é isso. Bacana, muito legal. Então é o seguinte, pra quem chegou aqui e não conhece o nosso programa, né, o Show do Porcão, eu faço dez perguntas pro convidado, todas as perguntas tem quatro alternativas, uma delas está certa, e aí ele soma pontos e a gente vê no final quantos pontos ele fez, e aí ele vai entrar num ranking com os outros participantes que já fizeram aqui a sua aparição no canal e já brincaram aqui com a gente também. Beleza? Posso começar, Pedrão? Tá preparado? Tá valendo? Pode ir? O que manda, meu irmão? Começa agora o Show do Porcão com o Pedro do canal Resenha Alviverde, tá valendo, primeira pergunta na tela, vamos lá, Pedrão, boa sorte aí, espero que você se divirta e que você aprenda bastante também. Valeu, Gui. Olha lá, qual que foi o jogador a marcar o primeiro gol na história dos derbies, né, o clássico, né, o famoso clássico entre Palmeiras e Corinthians? Alternativa A, Romeu Pelitiari, alternativa B, Caetano Izzo, alternativa C, Imparato ou alternativa D, Gabardo? Nossa, cara, essa vai ser chute mesmo, mano. O primeiro jogador a marcar, qual foi o jogador a marcar o primeiro gol na história dos derbies? Meu, não faço ideia, cara, deixa eu ver aqui, eu acho que eu vou de C, Imparato, ser de certo ou D de Deus, mas eu vou ser de certo. Ser de certo, então, Imparato, posso fechar nessa, então? Pode fechar, Gui. Então, vamos lá, esse foi um chute total seu, né? Foi, cara. Então, vamos lá, resposta certa na tela. Caetano Izzo. Caetano Izzo. Caetano Izzo foi o primeiro jogador na história aí a fazer um gol em derby, inclusive, ele não fez só um, ele fez três, o Palmeiras venceu por 3x0, e ele foi logo o craque aí do jogo, meteu três gols logo de cara. Então, a primeira pergunta, você errou, mas já ganhou um conhecimento aí, agora já fica esperto, já sabe. Esses outros três jogadores que eu também comentei aqui, né, das alternativas, eles foram jogadores que também jogaram pelo Palmeiras, também fizeram gols em clássicos, não foi o primeiro gol, né, como eu falei aqui, que foi o Caetano, mas eles também fizeram, inclusive, esses três jogadores fizeram aqueles, fizeram os gols dos 8x0, daquele famoso 8x0 de 33, então foram eles, mas o primeiro foi Caetano Izzo, primeira pergunta, primeira resposta errada, vamos para a segunda pergunta. Já comecei mal, já. Vamos lá. Em que ano foi criado o atual distintivo do Palmeiras? Esse aqui, da camiseta aqui, ó, só para todo mundo saber, então é esse distintivo. Em que ano ele foi criado, tá, é só para... Às vezes a pergunta cria uma dúvida aí, mas é quando ele foi criado. Foi em 1926, em 1942, em 1959 ou 1961? Putz, esse é atual, né? O Palmeiras foi obrigado a mudar de nome, cara, se eu não me engano, em 1942, mas aí o distintivo... É, Gui, aí você tá pegando pesado, hein, cara? Vou ter que chutar de novo, velho, porque... Nossa, peraí, deixa eu ver... 26, 42, 39... Ah, eu vou de D, cara, 1961. Também chute. Também chute. Posso fechar nessa, então? Pode, pode fechar. Resposta certa na tela. Putz, mano. Você até estava pensando certo, você começou bem no pensamento aí. Aham. Essa pergunta é legal também, ela tem uma curiosidade interessante, e os Boca, né, eles participaram aqui há umas semanas atrás, e eles erraram essa pergunta, mas eles foram muito confiantes, eles falaram 59. O que acontece? Em 59, esse símbolo, ele virou oficial na camisa do Palmeiras. Então, ele se tornou o símbolo oficial. Em 42, ele foi desenhado e criado. E aí, era utilizado aquele símbolo que era só o P, em 42, né? Em alguns jogos era utilizado esse símbolo aqui, mas em 59 ele foi oficializado, mas em 42 foi quando ele foi criado. Então, duas perguntas... Beleza, estamos aprendendo mais aí. Estamos aprendendo, com certeza. Então, duas perguntas, dois erros. Vamos para a terceira pergunta. Olha lá. Contra quem foi o primeiro jogo internacional da história do Palmeiras? Vamos lá. Alternativa A, Milan. Alternativa B, Real Madrid. Alternativa C, seleção Uruguaia. Ou alternativa D, seleção Paraguaia. Bom, eu acho que a C e a D, não é. Acho que o Palmeiras jogou antes. Eu não lembro se foi... Eu não lembro, ó. Eu não tenho certeza se foi com o Milan. Caramba, meu. Você está pegando pesadíssimo. Ó, com a seleção do Uruguai, foi na inauguração do Maracanã, que o Palmeiras foi de Brasil, né? Eu acho que a C e a D, cara, eu acho que não... Ô, Gui, eu vou de B, Real Madrid. Real Madrid, então. Fechado nessa, posso registrar a sua resposta como a resposta B, Real Madrid. Espera aí. Eu espero. Não, eu vou mudar, vai, eu vou mudar. Coloca a A, Milan. Milan. Posso fechar nessa, então? Pode fechar. Resposta certa na tela é... Seleção Paraguaia! Seleção Paraguaia. Caramba, cara. Mais um erro aí, Pedrão. Que ano foi isso daí, Gui? Cara, um ano agora, você me pegou também. Na minha pesquisa eu tenho, mas eu esqueci de registrar aqui, então eu não vou lembrar de cabeça. Mas foi bem, foi muitos anos atrás. Se eu não me engano, ainda foi quando era palestra. Não tenho certeza absoluta. Mas o Palmeiras ganhou esse jogo, isso eu lembro que eu registrei. Foi 4x1 para o Palmeiras. Então, começamos com uma seleção paraguaia, uma vitória. A seleção uruguaia, todo mundo acaba associando com aquele jogo do Mineirão, né? É, da inauguração. Aquele jogo do Mineirão acabou sendo seleção brasileira, né? É, o Palmeiras foi de Brasil, né? É. Então, é para meio que criar uma pegadinha aí, né? Mas foi a seleção paraguaia. Vamos agora para a quarta pergunta. Caramba, cara, eu vou ficar em último. Calma, tem bastante pergunta ainda, porque você vai melhorar. Vamos lá, ó. Quem foi o primeiro presidente do Palmeiras? Alternativa A, Ezequiel Simone. Alternativa B, Augusto Vacari. Alternativa C, Ludovico Batiani. Ou alternativa D, Giuseppe Perrone. Meu Deus do céu. Pior que essa, eu não lembro. Eu vi uns tempos atrás, cara. E pior que são coisas que a gente, né? A gente vê assim, mas a gente nem... Não dá tanta importância, né? Como tinha que dar. Cara, deixa eu ver aqui. Ah, vai ser outro chute, Gui. Vai ser o... Cara, vou de... Eu vou de C, Ludovico Batiani. É, eu também não sei se pronuncia assim, né? Eu falei Batiani porque eu imagino que seja, mas... Enfim, Ludovico Batiani, letra C? Letra C, cara. Chutaço. Eu acho que hoje você tá chutando estilo Borja. Tô. Tem que dar aquela respirada, né? Dar uma calmada. Daqui a pouco você começa a acertar os chutes aí. Então vamos ver. Posso fechar nessa? Pode, cara. Pode. Resposta certa. Ezequiel Simone. Ezequiel Simone. É louco, cara. Tô pior que o Borja. Ah, é bom. O legal é que pelo menos a gente aprende, né? Inclusive eu, quando eu vou pesquisar esse tipo de informação, eu também descubro muita coisa, cara. Porque a gente vai no mais tradicional, né? Nos títulos mais recentes e acaba esquecendo de coisas antigas que são importantes. Mas é muito bacana. E aí, às vezes a gente vê. Às vezes a gente vê, né? Só que aí a gente não dá a devida importância, né? Que tem que se dar. Mas eu tô aprendendo bastante aqui, cara. Vou ficar em último, mas pelo menos eu tô aprendendo. E bom, pelo menos você tá aprendendo, tá valendo. Ainda tem a pergunta número 5. Tem umas 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São 6 perguntas que você tem ainda. Calma. Vamos tentar garantir aí uns 3 pontos, pelo menos, né? É, uns 3 pontinhos, né? Ver o que o professor tem pra dizer aí. Exatamente, exatamente. Vamos lá, então. Quinta pergunta. Além de 1999, em quais outros anos o Palmeiras disputou as finais da Libertadores? alternativa A, 61 e 67, alternativa B, 74 e 79, alternativa C, 61 e 68, ou alternativa D, 68 e 74? Essa eu tenho uma dúvida entre a A e a C. Tem a final de 2000 também, né? Contra o Boca, mas... É. Eu acho que foi 1961 e 1967. Vai fechar nessa, então? Vou de A, vou de A, vou de A, Gui. Então, resposta fechada, alternativa A. Resposta na tela. Vamos ver se você acertou a quinta pergunta. Aí. É que eu tava em dúvida, velho. Pois é. Eu achei que você ia arriscar na C agora, rapaz. Tava até torcendo aqui por dentro. Falei, fala C, fala C. Meu Deus do céu. 61 e 68. É. Tanto que a gente acaba esquecendo desse detalhe, né? Mas, ó, em 67, a gente foi o campeão do torneio nacional, né? Que levou a gente pra disputar a Libertadores de 68. Então, aí, fechou 61 e 68 a resposta certa. Letra C. Você errou mais uma. Vamos agora pra próxima pergunta. Mas, calma. Tem pergunta que eu acho que você vai acertar. Vamos respirar um pouquinho mais. Ah, então vamos lá. Vou deixar você respirar um pouquinho agora. Você participou... Participou não, né? Você presenciou jogos tanto no Parque Antártica quanto no Allianz Parque, certo? Sim. Você consegue citar um jogo marcante pra você nos dois estádios, tanto no Palestra quanto no Allianz? Olha, no antigo Palestra, cara... Teve vários, viu? Teve vários, mas... É... É... Eu vou colocar até um aqui, no antigo Palestra, porque... A gente tinha caído em 2002. E aí, em 2003, tinha aquela... A torcida não vai abraçar, a torcida não vai abraçar, a torcida não vai abraçar. O Palmeiras começou meio devagar a Série B, né? E aí, cara, a torcida abraçou o time de uma forma e... E pra mim, um jogo marcante, assim, meu... Que eu... Cara, chegou a me arrepiar mesmo. Eu fiquei... É... Dormi na fila pra pegar ingresso no jogo contra o Marília, cara. No jogo que a gente subiu, que deu acesso. O Parque Antártica tava abarrotado, cara. Tava abarrotado. Teve outros jogos, sim. Mas esse, pelo fato da gente estar na Série B, cara. Aquele negócio do... Pô, time grande não vai cair, time grande não vai cair. A gente acabou traindo, né? E a torcida abraçou de um jeito ali, né? A gente levantou o time... É... A torcida, né? Juntamente com o time ali. Nós conseguimos voltar pra Série A do Campeonato Brasileiro. E... E um jogo marcante pra mim foi Palmeiras e Marília, cara. Na Série B. Ô, Pedrão. Já te cortando aí. É... Lembrando que em 2003, a Série B era infinitamente mais complicada do que ela é hoje em dia, né? Só subiam dois times, né? Subiam dois times. Era um quadrangular no final lá. Então, assim, era muito difícil subir. Hoje em dia é mais tranquilo, né? São quatro times. É só jogo ponto corrido, né? Então, em 2003, ele é marcante também por isso. Pra mim, marcou demais, cara. E eu acho que eu fui até com a minha avó. Minha avó ficou na fila também comigo, cara. Porque na época, eu não sei se era três ingressos pro torcedor. E aí, eu acho que eu peguei três ingressos. E aí, minha avó comprou três pra outros amigos meus também. Então, cara, foi bem marcante. Acho que a gente chegou, era três horas da manhã lá no palestra. Ou era duas horas da manhã. Alguma coisa assim. Ficamos até às dez da manhã esperando abrir a bilheteria. E o jogo, acho que era dois dias depois só, se eu não me engano. Esgotou os ingressos. Então, cara, pra mim foi um jogo marcante. Teve vários no palestra. Mas esse, pra mim, foi um jogo marcante. E no atual, cara... No atual, é mais difícil, né? Porque a gente sabe como é que é pra conseguir ingressos, né? Eu, na época que eu era sócio-avante, hoje eu não sou mais. Teve, cara, teve um jogo contra o São Paulo. Eu não lembro se foi campeonato paulista. Então, acho que a gente ganhou de dois a zero, cara. A gente amassou o São Paulo, entendeu? Não foi um jogo, assim, decisivo. Mas era aquele jogo pra se firmar no campeonato paulista. E aí, cara, a gente pega o São Paulo no Allianz Parque. De quanto que o Palmeiras vai ganhar, né? Então, foi um jogo que eu gostei de assistir. Um jogo que me marcou também. Um clássico. Tava muito bom, tava um clima da hora no Allianz Parque. Teve gol, acho que foi do Antônio Carlos e do Borja, cara. Antônio Carlos de cabeça e o Borja no rebote. Pra você ver, hein? Como é que me marcou esse jogo. É, pois é. Legal, bacana, muito bom. Histórias são sempre boas de escutar, né? Principalmente quando envolve o antigo palestra, né? Que pra quem conseguiu, teve a possibilidade de assistir um jogo lá. Sempre é muito marcante. E pro novo, pra essa nova galera que tá chegando também. E é um estádio moderno, que é lindo, maravilhoso. Mas pra mim, ainda eu tenho um amor maior pelo antigo palestra. Por toda a minha infância que eu passei lá. Enfim, muitos jogos mais marcantes. Momentos mais marcantes na minha vida também estão ligados ao antigo palestra. Muito bacana, Pedro. É bem legal. É, eu, eu, cara, sem sombra de dúvidas, eu prefiro o antigo palestra do que esse atual, né? Claro que tudo se modernizou, mas quem viveu o antigo palestra, cara, não tem comparação, não. É verdade. Então agora você já conseguiu dar uma respirada. Já conseguiu se acalmar aí. Agora vamos dar sequência no jogo. Você vai acertar, pode ficar tranquilo. Pô, uma das perguntas mais atuais aí, cara. Olha lá, ó. Quantos títulos no torneio Rio-São Paulo o Palmeiras tem? Alternativa A, 3 títulos. Alternativa B, 4 títulos. Bom, eu lembro de uma final de Rio-São Paulo, Palmeiras e Vasco. Se eu não me engano, foi o último. Eu acho que letra C, 5 títulos. 5 títulos? Vai fechar nessa, então? Vou fechar nessa. C de certa, né? C de certa. Então vamos ver se acertou dessa vez. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó lá. De olho na tela. Aí, ó. Aê, meu garoto. Tá vendo? Só foi falar do Borja que meteu o gol, tá vendo? Pois é. Pois é. Deu sorte, pelo menos, dessa vez. Então, primeiro acerto. Primeiro acerto pra você no jogo de hoje. Vamos à próxima pergunta. O técnico que mais treinou o Palmeiras em toda a sua história? O que foi esse técnico aí? A, Oswaldo Brandão. B, Ventura Cambon. C, Luxemburgo. Ou D, Felipão. Estou entre Oswaldo Brandão e Felipão. Apesar do Luxemburgo. O Luxemburgo, acho que tá na quinta passagem dele, se eu não me engano. Quinta passagem. É, mas quinta, né? Putz, e eu não sei se o Felipão parra. Putz, tô em dúvida, hein? Oswaldo Brandão ou Felipão. Cara, eu vou de Big Phil, letra D, Felipão. Felipão. Vai fechar nessa, então? Posso passar a regra? Pode, mano. Resposta do Pedro é a letra D, Felipão. Resposta certa na tela. Oswaldo Brandão. Oswaldo. Nossa, o Felipão tá longe, cara. Tá longe. É o mais próximo e ainda tá longe, né? É, e ainda tá longe. Nossa, eu fiquei em dúvida. Provavelmente nós vamos ficar muitos anos sem um técnico que atinge essa marca, né? Porque, ó, o Luxemburgo, que é o nosso atual técnico, tem 387 jogos. Quer dizer, como esse vídeo tá sendo gravado, um campeonato paulista já voltou, esse número deu uma alterada, mas, no máximo, ele tá a 390 jogos, vai, vamos dizer assim. Ainda teriam aí, no mínimo, 185 jogos pra ele chegar perto do Oswaldo, né? E encostar com o Oswaldo. Muita coisa. E no futebol atual, a gente sabe que técnico não fica há tanto tempo assim, né? O Luxemburgo já tem uma idade avançada também. Eu acho que vai ser difícil passar o Oswaldo por um bom tempo. Também acho. Eu achei que o Felipão tinha passado, cara, mas beleza. Vamos lá, então. Próxima pergunta. Com uma última colocação. Em quantos países o Palmeiras já disputou jogos? Alternativa A, 25 países. Alternativa B, 30 países. Alternativa C, 35 países. Ou alternativa D, 40 países. Meu Deus, vai ser outro chute, cara. Deixa eu ver aqui. 25, 30, 35 ou 40. Ah, Gui, eu vou de letra B. 30 países. 30 países. Podemos fechar nessa, então. Pode fechar. Resposta certa na tela. Eu fui de B, de borra, né? Aí, ó. Ai, ai, ai. 35, Pedrão. 35, cara. Ainda eu fiquei... É, fiquei... Mas também era chute, cara. Era chute. Você tá pegando pesado, hein, Gui? Vou ficar em último, mas tá bom, mano. A gente aprende. É, legal. Essa informação, cara, eu acho que eu nunca escutei em lugar nenhum. Eu também, mano, cara, 35 países. Boa. É legal, né? Uma informação bem bacana. 35 países. O Palmeiras já foi em 35 países pra disputar jogos. O que falta agora, ultimamente, é justamente isso, né? A gente faz... Tirando agora a Florida Cup, que a gente foi pros Estados Unidos. Quanto tempo faz que a gente não vê o nosso time saindo do país, né? Pra jogar algum jogo. Tirando o Libertadores, claro. Mas jogos amistórios. Antes os clubes faziam muito, né? Esses torneios aí na Europa, né? Faziam excursões. E hoje, assim, de um tempo pra cá, ficou mais inviável, né? Antigamente, eles viajavam bastante. Com certeza. E antigamente era até mais difícil, né? Porque os times tinham que viajar de navio, por exemplo, pra ir pra Europa, né? Era muito mais difícil, mas acabava que eles iam bastante. Então é isso. 35, país e Palmeiras. Próxima pergunta pra você. Quantos gols no ano fez aquele time do Palmeiras de 1996? No ano inteiro, exatamente. No ano todo. 189 gols. 200 gols. 207 gols ou 220 gols. Aquele time fazia gol demais, hein? No Paulista, acho que foi 102. Então teve Copa do Brasil. Eu não lembro se tinha Libertadores Brasileiro. Putz, cara. Eu tô entre a A e a B. Eu acho que 207. 220 acho que também já é muito. Caramba, cara. Ainda bem que não tá valendo dinheiro isso aqui. Se fosse o show do milhão mesmo, eu tava lascado, né? Não, já era. Meu Deus. Putz, Gui. Deixa eu ver. Mano, aquele time fazia gol demais, hein? Fazia. Ah, meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus, mano. Eu vou de... Deixa eu ver aqui de novo, velho. Eu vou de 19, 217. Mano, 220 eu acho que não fez, não, mano. Não é possível, cara. 207. Ô, Gui, eu vou de 200, cara. Eu acho que 207, 220 eu acho que já é muito. Vou de 200. Alternativa B, então, 200. Isso. Resposta certa na tela pra você, Pedrão. Olha lá. Olha lá. 220, mano. Aquele time fazia gol demais, velho. Nossa. E você citou várias vezes o 220, né? Falou, falou que o cara não vai escolher, meu. Meu Deus do céu, mano. Ô, Gui, faltam quantas perguntas, cara? Eu acho que agora nós estamos indo para a última. Nossa, já era. Em busca da última colocação. Mas vamos lá. Mais um aí pra aprender. Você tá com um ponto. Você pode chegar no máximo a dois. Mas eu tenho certeza que você aprendeu muito hoje que dessas informações aqui, que pelo menos você não vai esquecer nunca mais. Não vou esquecer, Gui. Não vou esquecer, não, mano. Então, vamos lá. Última pergunta pra você, Pedrão. Qual foi a temporada oficial em que o Palmeiras venceu mais jogos? Alternativa A, em 1959. Alternativa B, 1993. Alternativa C, 1994. Ou alternativa D, 1996. Olha lá. É outra pegadinha, velho. Ó, se... São números... São números de vitórias, tá? Números de vitórias. Não é... Aproveitamento no ano. É, ó. Se o Palmeiras, em 1996, fez 220 gols, cara, ele deve ter vencido bastante jogo, né? Então, eu vou de D, Gui. Eu vou de D, D de Deus. E seja o que Deus quiser. Vamos lá, hein. Tu vai fechar nessa, né? Mas com certeza eu não... Fechei nessa, mas com certeza não vai ser. Então, vamos lá, então. Ver se você acertou. Resposta certa na tela. Ah lá, tá vendo? Apesar de você ter ido com uma certa lógica, né? Porque fez tantos gols assim, com certeza teria ganhado muitas partidas. Mas mesmo assim, em 1994 conseguiu ganhar mais vezes. E em 1994 também era um time máximo, né, cara? Uma seleção. Caramba, Dinho. Da hora, o show do porcão. Já estreei bem, mano. Já em último colocado, tá bom. Mas aprendeu, é o que vale, né? O importante aqui, na verdade, de fundo mesmo, é que a gente conheça cada vez mais a nossa história. Então, assim, tudo bem. A gente fica até chateado que a gente acerte pouco e tudo mais, né? Mas são perguntas que, acho que 100% do caso aí, Elas fogem do tradicional, né? Então, fazem a gente buscar... A gente tá acostumado a ver mais coisas, né? Atualidade, algumas coisas ali não tão antigas, né? Esse daí, cara? Sim. Você buscou de navio isso aí, Gui? Essa daí fui longe, cara. Fui buscar longe. Isso aqui... E dá trabalho, viu? Procurar essas informações aí. Não, mas tá de parabéns, cara. Foi bacana mesmo. Nossa, da hora. E em 94, o Palmeiras também tinha uma seleção. Mas eu falei, pô, pelo menos essa, né? 96, o Palmeiras fez 220 gols. Deve ter vencido mais, né? Sim. Não. Tem todo sentido. É que você deu o azar que realmente não foi. Mas é isso, Pedrão. Show do porcão e se encerrou com você. Muito obrigado mais uma vez por ter participado. Acertou uma só, mas aprendeu muito, com certeza. Foi muito divertido. Muito obrigado por você ter participado. Deu pra dar bastante risada, aprender. É muito bacana. Sim, tô muito feliz em poder estar fazendo esse projeto. E trazendo pessoas aqui no canal. Pessoas que eu gosto. Pessoas que eu conheci através do YouTube. E também do Palmeiras, né? Através do Palmeiras. Porque se não fosse o Palmeiras, a gente não estaria aqui hoje trocando essa ideia. Aprendendo, brincando. Então, cara. Tenho que te agradecer mais uma vez por você ter dado a oportunidade que você me deu. De participar da minha primeira live. Você me ajudar sempre que você pode. Você tá sempre me ajudando, fortalecendo aqui o canal. Então, cara. O mínimo que eu tenho que fazer aqui é te agradecer. E deixar esse espaço aqui agora pra você. Pra você falar das suas redes sociais, do seu canal. Vai estar tudo aqui também na descrição aqui do vídeo. Pra todo mundo que estiver assistindo aqui poder acompanhar, poder te seguir. E fica agora com você o espaço aí. Pode falar o que você quiser. A vontade. Beleza, Gui. Não, cara. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. Eu até acompanhei o show do Porcão aí com a Gabi, né? Tava acompanhando aí alguns mais antigos. E aí, falei. Pô, acho que eu vou um pouquinho preparado, né? E realmente, veio outras perguntas aí, cara. Você buscou lá do fundo mesmo. Mas bacana o show do Porcão. Meu, você tá de parabéns. O quadro aí da hora. A gente aprende bastante, né? Às vezes a gente vê alguma informação ali e não dá tanta importância que tinha que dar, né? E, cara, aprendi muito aí, tá? E eu que te agradeço. Eu que te agradeço aí pela oportunidade. Já te falei aí. A gente troca ideia nos bastidores. Que, cara, o que precisar de mim, eu tô aí, tá? Pra ajudar. E pedir pra galera aí que acompanha o Palestra TV. Se inscrevam lá no Resenha Alviverde. Tem o nosso Instagram também. É canal underline Resenha Alviverde. E é isso, cara. E é isso. Quem puder aí fortalecer as mídias alternativas do Palmeiras. É de suma importância, né? Pra gente poder chegar junto, chegar forte mesmo. Porque, cara, conteúdo bom todos nós temos. Tenho certeza disso. E, cara, parabéns aí. Parabéns pelo canal e pelo Show do Porcão, né? Tem outros vídeos também que você faz, né? Conteúdo bacana. Parabéns, parabéns. Meu, dá hora o canal. Valeu, Pedrão. Muito obrigado. E pra você que tá assistindo aqui até agora, até esse momento aqui, por favor, né? Deixa o like. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal do Pedro, né? A gente tá nas redes sociais, tá no Instagram também. Todo dia postando informação, notícias e tudo mais. Tudo relacionado ao Palmeiras. E essa sua força, né? Esse seu apoio aí, deixando o like, se inscrevendo, é importante. Porque faz com que a gente continue trazendo conteúdo, né? Continue buscando informações legais pra trazer pra você em primeira mão. Antes mesmo até da mídia comum, né? Da mídia marrom, enfim. Então, esse apoio de vocês é muito importante pra não só pra mim, não só pro Pedro, mas pra toda a mídia alternativa palmeirense. Isso fortalece muito a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais Show do Porcão, tá bom? Então, continue acompanhando a gente lá no Instagram, que eu sempre vou divulgar os próximos convidados por lá. Combinado? Então, galera, forte abraço, fiquem com Deus e avante palestra!